Ai, pai, acorda aí, pelo amor de Deus, acorda aí, acorda aí, pai, acorda aí, tá de sacanagem, acorda aí, o Botafogo, o Botafogo acabou de perder 20 potos no Brasileirão, tiraram 20 potos no Botafogo, bagulho de aposta, rapaz, fiquei doido aqui, eu sabia, eu tinha te falar dessa porra, eu sonhei com isso, é um pesadelo que eu tive agora, acabei de acordar, eu tinha que te falar, sonhei com isso, acredita, eu tive um pesadelo, caralho, tu me acorda pra isso, porra!